Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma oração no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e hoje quero compartilhar com você uma maravilhosa oração para fechar o corpo, onde nenhum mal nos possa atingir, onde maldade alguma chega, onde nada nem ninguém pode te prejudicar, porque você estará sendo protegida por Deus, pela espada de São Jorge e coberto pela fé de toda força. Essa oração chama-se Justo Juiz de Nazaré. Ela é uma oração pública, faz parte de muitos canais e a pedidos de vários e vários consulentes eu estou trazendo ela aqui. A oração, ela nunca pertence a alguém. Eu tenho trazido várias orações que são de autoria da Vivi, da Viviana e Manfro e que estão só no meu canal. Não existe dono de oração. As orações estão abertas, elas são livres, não é como uma música que eu posso dizer. É de minha autoria, se você publicar, eu vou te processar. Não! A oração, ela é... não tem dono. A oração, quando ela é de fé, quando ela fala de verdade, ela é aberta para quem assim o desejar usar. Então, o que eu quero esclarecer aqui, na verdade, por que eu estou dizendo isso? Porque eu gosto de esclarecer. Quando é uma oração que a Viviana e Manfro escrevem aqui para o canal, eu também falo. Eu não me importo que seja copiada, que seja usada, ela é... Quanto mais pessoas atingir, maior será tanto o prazer da Viviane quanto o meu, porque nós estamos ajudando pessoas. E da mesma forma, eu então comunico que esta oração não é da nossa autoria, mas é do fundo da minha alma para compartilhar com todos vocês, tá? É uma oração que deve ser feita durante 21 dias. Faça essa oração e sinta-se protegida, corpo fechado. Não há macumba, não há mal nenhum que possa te atingir quando tu fizeres essa oração com fé. Obrigada, queridos consulentes, que Deus os abençoe, que o povo cigano os bendiga. Eu vou baixar a câmera e vamos então à oração, né? Justo, juiz e nazaré. Justo, juiz e nazaré, filho da Virgem Maria, que em Belém fosse nascido entre as idolatrias, eu vos peço, Senhor, pelo vosso sexto dia e pelo amor de meu pai Ogum, que meu corpo não seja preso, nem ferido, nem morto, nem nas mãos da justiça envolto. Pax tecum, Pax tecum, Pax tecum. Cristo assim disse aos seus discípulos, Se os meus inimigos vierem para me prender, terão olhos, mas não me verão. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Terão bocas, mas não me falarão. Com as armas de São Jorge serei armado, com a espada de Abraão serei coberto, com o leite da Virgem Maria serei borrifado, e na arca de Noé serei arracadado. Com as chaves de São Pedro serei fechada, onde não me possam ver, nem ferir, nem matar, nem sangue do meu corpo tirar. Também vos peço, Senhor, por aqueles três cálices bentos, por aqueles três padres revestidos, e por aquelas três ósteas consagradas, que consagraste o terceiro dia desde as portas de Belém até Jerusalém. E pelo meu santo pai Ogum, que com prazer e alegria eu seja também guardado, de noite como de dia, assim como andou Jesus no ventre da Virgem Maria. Deus adiante, paz na guia, Deus me dê a companhia que sempre deu a Virgem Maria, desde a casa santa de Belém até Jerusalém. Deus, Deus é meu pai, Deus é meu pai, Nossa Senhora das dores, minha mãe, com as armas de São Jorge serei armado, com a espada de São Tiago serei guardado para sempre. Amém. Amém. Assim está feito, assim já é. Esta é uma oração muito poderosa para guardar, para fechar o nosso corpo contra os inimigos. Repita essa oração por 21 dias e sinta-se muito protegido. Amém. Amém. Obrigado.